E aí, gente, sou o Tails, tá ligado? Mais um vídeo da Maratona de Jojo, beleza? Dessa vez eu tô trazendo aqui a sugestão do P2R Zival, bom que ele pediu a linhagem de sangue do Orion MC, fechou? Família Joystar, ó, U-R-T É, tá, então a contada Família Joystar, vai falar de todos os Jojos, é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui, participação especial, Marquinhos, a caixinha cruz, ai desculpa gente, eu fico... Ai, desculpa, eu amo esse cara, é foda, sempre que eu vejo ele nas participações eu fico louco Marquinhos, a caixa e cruz, Hulk, Ishida, Dia, Okabe, essas são as participações especiais Vozes, Orion, Marquinhos, a caixa e cruz, Hulk, Ishida, Dia, Okabe, ah tá, então tá, ok Letra, Orion, C-Mega, a caixa, Crono e Blaze, eles viram letra, legenda, X, N, S, Z Olha, tem legenda, colocaram legenda, é? Ah não, caralho, legenda do bagulho, que idiota isso que eu falei É, Mix Master, WB-Bits, Instrumental, WB-Bits, Edição, C-Mega, Evi, Evi, Mizaki, Thumbit É, como que é que vocês falaram que pronuncia isso, caralho? O nome desse cara é, Teaga, né? É Teaga mesmo, né? O Teaga, Teaga, eu acho que é Teaga, eu já esqueci Instagram, Orion, MC, tá, ok Não sei porque colou o Instagram, mas ok, vambora Liagem de Sangue É, tô fazendo essa Maratona de Jojo, tá, pra quem não sabe, quem é novo aí Tô trazendo vários vídeos aí, de Jojo, pra mim entender, conhecer esse anime, tá Então deixa a sugestão aí aqui, de qual personagem você quer que eu conheça É, tem playlist, tá bom? É, então se vocês quiser saber qual que eu já vi já Entra no canal aí, tem uma playlist aí É, só entrar lá, Maratona Jojo Que vocês vão saber Aí depois vem aqui, recomendar qual o próximo personagem que você quer que eu conheça, tá bom? É, desculpem, o olho deve estar vermelho Eu nem vi ali, mas que eu tava coçando pra caramba agora É, enfim, vamos ver Linhagem de Sangue, Família Joystar Família Joystar Será que eu falava de todos os Jojos? Não sei, cara Né, porque eu sei que Que sem isso explicaram, cada temporada tem um Jojo Que é um principal lá Que tem o Jo no nome lá Que é o principal de cada temporada aí Você vai falar sobre isso? Não sei Vamos ver agora, tá bom? Só não esquece de tirar a música, Matheus Olha aí Olha o MC A máscara de pedra Transforma o vampiro Nossa, já gostei, mano Kick Rock Ih, gostei Ah, é, ó Ó, vamos ver aqui Prestar atenção aqui Quem que é Gostei do Cha-Cha Olha o MC Jonathan Marquinhos e Joseph Caixa Cruz e Jotaro Hawke e Josuke Esses quatro eu já vi Shida Como que é? Giorno? Giorno rap desse já Jolini Quem faz a Jolini? Giorno Jolana tá isso, né? Não entendo como pode ser tão mal agradecido Você matou o meu pai Me diga seu objetivo O Gil, né? O Gil, né? Máscara de pedra o mostro o tono Rico Ramon Eu matarei Com meu ataque Esse aqui Morrão Máscara de sua linha Sem se acabe Sela tinha louco Muito prazer Meu nome é Red Joseph Mas acontece que pra você Pode me chamar de Jojo Tudo tá nas minhas mãos O próximo da família É que eu ganhei A minha vida É herdada do meu avô Os movimentos Eu posso prever Notando que sou bem melhor que você O Cars, ó, né? Essa parte foi foda O cara do Bly aqui, né? Os dois Ah, os dois juntos No final É, eu acho que eu devia ter trazido O rap dos outros individual Primeiro, né? Que eu acho que os outros Mais com a frente Eu não vou entender Mas tá Vamos lá Ai, se eu já vi também Caralho, eu tô maluco Esse cara é foda Ah, gente, desculpa, velho Mas eu não consigo, cara Me concentrar, velho Desculpa, tipo Se eu fico assim Emporrado Quando a gente entra O Akashi Cruz Cara, que eu amo Esse flow dele Esse jeito que ele canta Cara, eu amo demais Cara, esse estilo, tá ligado? Não que os outros Que o jeito que eu reajo Geralmente ao Akashi Cruz Me faz parecer que Porra, eu só gostei dele Não Os outros tá foda Até agora tá foda Os outros também Mas é que o estilo Do Akashi Cruz Me atrai muito, tá ligado? É questão de gosto Tá ligado? É, então Mano, eu não aguento, mano Olha isso Eu vou ter que voltar Essa parte da Akashi Cruz Desculpa Eu sei que é do Oreo MC Ele é bom pra caralho também O Oreo MC é foda Mas Não sei Do outro lugar Que passa o Akashi Cruz Eu acho Desculpa Sentaque pra mim Pedirão pra eu colar Hoje Outcho Outcho Lights Full Minha família sempre vai daqui para te esmagá O Hulk Esse arcaflash não tinha Ele gosta também Braba também o Hulk Dio agora? Não, como assim? Eu já estranhei, como assim Dio? Mas falando dele Agora os dois juntam Se você me engana minha frente Você não fica Eu sou o Joe Star Linha de sangue Linha de sangue Esse é meu nome Esse é meu nome Quem poderá nos deter Cada um se apagará Olha todo mundo junto Acho que daqui pra frente agora eu não conheço Os personagens que mostrar Só vi os... Aqueles de ordem né? É 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 Uma Cidade de criar a vida Como assim? Não pode criar a vida? Nossa, é da hora, ó! Todo mundo joga foda! Oxi! Do nada, tá ligado? Do nada, o infiltrado, o invasor, tá ligado? O que é, o Okabe cantando aqui? Caralho, do nada, mete o Dio! Legal, porque eu sei que o Dio foi dotado pela família lá do coisa. Legal, cara! Vou ver! Do nada, velho! Mete o Dio, o negócio! É isso que eu sou! Eu sou o Dio tá! Eu sou apenas o infiltrado da família Em apenas alguns segundos já fiz mudar toda a sua vida Tudo que é seu será meu Não adianta questionar Não tô com ela de você Quando o Dio tá Segue, tu já está Vai pertencer a mim O mundo inteiro vai pertencer a mim Vocês são a presa e eu o predador O mundo é meu e eu para o tempo Não adianta questionar Caralho! Caralho! Gostei dessa invasor aí no final, hein, mano? O que falou do Okabe aqui? Eu não lembro Ah, tem aqui, ó Ah, é Ele colocou o canal dos caras aqui Mas ele não colocou aqui na ficha Ah, não, ele colocou, cara Eu não vi, desculpa É... Enfim Eu acho que eu deve ter visto Enfim Eu só não lembrei da participação dele Né? Desculpem Mas enfim É que não fala aqui qual personagem que cada um faz, né? Isso acabou mantendo um segredo, né? Porque que eu saiba ali Que, como falou ali Ele é um invasor, né? Ele não é da família mesmo, tá ligado? Então eu não esperava que ele aparecesse Até apareceu uma hora Eles mencionando sobre o Dio Eu até pensei Eu achei que tava Que era o Dio, né? Que simplesmente colocaram o Dio ali como da família Eu falei, não, mãe, como assim? Só que não Eu só tava mencionando sobre o Dio lá Aí no final apareceu o Dio mesmo, tá ligado? É ligado com o invasor Mas gostei, cara Gostei dessa invasão aí É... Parabéns O Ocabe fez bem pra caramba essa parte do Dio, hein, velho? Caramba É... Eu só não conhecia os dois últimos, né? Porque os quatro primeiros lá Eu já vi raps dele Já vi raps deles, né? Nessa Maratona de Jojo aí Tem na playlist Só procurar no canal aí Playlist lá Playlist Maratona Jojo Tá? Que vocês vão achar aí É... Gostei, cara, gostei É... Como assim? O cara tem capacidade de criar vida Me explica esse negócio aí, tio Mas ok, mano, ok Eu vi que ainda tem esse Jorno Geovana, parece? Jorno Geovana Jorno Geovana Jorno Geovana Ah, então não necessariamente tem que ter Joe no nome, né? Eu achei que pelo menos um Joe tinha que ter Mas acho que não, né? Foi isso que me explicaram nos comentários da vez Então não precisa ter Joe no nome, né? Que o cara falou lá uma vez Mas achei que pelo menos tinha que ter pelo menos um Joe Mas ok É... A outra lá Que é uma mulher Que eu esqueci o nome dela agora Mas, cara, legal Me recomende rap desses aí, tá? Que eu vi que ainda tem mais do drop Do drop lá pra me enviar ainda Provavelmente deve ser desses dois personagens que deve estar faltando aí Então peçam aí nos comentários, tá? É... Pra mim tá trazendo, fechou? Geralmente... Acho que um da hora pra fazer Uma coisa da hora É recomendar, tipo... Não recomendar vários personagens numa vez Recomendar um personagem só, né? Porque ainda tem tempo pra essa maratona aí, tá ligado? É... Eu ponho lá um personagem só E... Só que rap de dois canais diferentes, por exemplo Pra gente fazer um dois em um Pra mim conhecer mais o personagem, tá ligado? Porque às vezes eu coloco dois raps Um personagem junto com outro personagem diferente Aí acaba sendo um pouco de informação do personagem pra eu entender E aí junto as duas ainda acaba... Pode acabar confundindo um pouco Então pra mim conhecer bem o personagem Recomendo dois em um de dois canais diferentes do mesmo personagem Eu acho melhor, tá ligado? Mas é isso Tá bom? É isso aí embaixo aí Qual personagem que eu conheço Qual rap Ou pode ser de qualquer anime também Não precisa ser só de Jojo Entra no nosso grupo de Discord lá Que em breve vou tá pegando sugestão de lá também E também vocês... Lá eu salvo alguns vods que eu não salvo na roxinha Sim, eu faço live na roxinha lá Link tá tudo na descrição Fica só no comentário E... Me segue no Instagram, tá bom? Vou começar a pegar pedido do Instagram também Beleza? E é isso Só que o maior foco dos pedidos que eu vou pegar É aqui no YouTube, tá? Então eu preciso do seu comentário O maior foco é aqui É... E tamo junto, gente É isso É nóis Falou e... E até o próximo vídeo Tchau Tchau